O que é que pediu pra gravar Cícero e Dantas aí, ó? Fazer pequenininho aí, fazer um barulho aí por causa do vento aí Só um corpinho aí, só pra galera matar saudade aí Cidacinho da cidade aí Tá aí galera, são 8 e 15 da manhã, dia 18 de abril, né? Tamo aqui na subidinha aqui de Cícero e Dantas aí Tem uns parceiro aí que conhece aí, que é daí Uns baianos aí de Cícero e Dantas, deixa gravado aí Pra vocês aí Apesar de não passar dentro da cidade, mas nós passamos pertinho aí Deu pra ver um pedacinho, ó Vamos na subidinha aqui onde tem a torre, as antenas Esses cabos de energia aí, ó, do lado direito Provavelmente deve ser da usina de Palma Fonça, né? Falta atenção Os pedacinhos aí até, acho que tem Tem o clise da cunha, por ali Deve ter um pouco mais pesadinho Depois vai de boa Tá bom, ainda tem 900km pra rodar hoje e amanhã Não dá pra ir tranquilo de boa Valeu galera, fica um abraço aí pra vocês Um ótimo sábado Ó, onde fiquei? Deixa eu pegar aqui a cidade Olha lá a igreja, lá em cima, lá no morro, lá, ó Valeu galera, um abraço aí pessoal aqui Que já morou aqui, nasceu, se criou Sissuridantes, na Bahia Que é uma das entradas aí O vídeo tá Tá movimentando Porque eu tô Segurando na mão aí Pra mostrar um zandinho maior Aqui é o trevo, acho que é o trevo principal, né? Quem mora em Cícero Dantas é o quê? Dantense? Cícero Dantense? Fica o registro aí galera, um abraço Tudo de bom Um lago bonito ali Um lago bonito ali